Salve, tudo certo aí? Maravilha. Professor Cristiano André de volta aqui no canal Marcos Alba Matemática. Vamos resolver uma questão aqui que envolve leis de Newton, a parte teórica, uma questão da ETEC. Antes de iniciar, eu vou fazer um convite para você que é novo no canal, para você se inscrever, clicar no sininho para receber as novidades, tem muito material bacana. Gostou, dá um like, compartilha geral. Então, questão da ETEC 2020. Com a promessa de tornar economicamente mais viáveis os voos espaciais, uma empresa demonstrou ser capaz de fazer retornarem os propulsores de seu foguete. A recuperação desses propulsores possibilita que eles sejam reparados para serem reutilizados em novos lançamentos. Após terem cumprido sua função, os propulsores do foguete se desprendem, caindo aceleradamente em direção ao planeta. Ao se aproximarem da superfície, retropropulsores são acionados, imprimindo uma força vertical e para cima de intensidade, aí tem as opções maior, menor, alguma coisa assim, que a do peso dos propulsores, diminuindo contínua e drasticamente a velocidade de queda, até próximo ao toque no solo. Nesse momento, os retropropulsores imprimem uma força vertical e para cima de intensidade, aí tem lá menor, igual ou maior que, a do peso dos propulsores, o que os mantém pairando, sem velocidade, enquanto os computadores avaliam a telemetria para, finalmente, diminuir até zero a retropropulsão. A cenário alternativa que completa a correta e, respectivamente, as colunas da frase. Então é o seguinte, primeira situação, ele está em queda. Então está em queda livre, você tem a força peso que vai fazer com que ele desça. Certo? E aí, você vai ter uma força F para cima, que é a força do tal retropropulsor. Beleza? Uma força F. Tá bom? Aí é o seguinte, então, quando eles vão se aproximar da superfície, você vai ter uma força vertical e para cima, que é o F, aí ele está comparando com o peso, se é maior ou menor que o peso, diminuindo contínua e drasticamente a velocidade de queda. Então, se vai diminuir a velocidade de queda, significa o quê? Que você vai ter que acelerar para cima. Eu vou ter que ter uma aceleração para cima. De acordo com a segunda lei de Newton, você vai ter a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, essa força tem que ser maior. Entendeu? Então, tem que ser maior. F menos P igual a massa vezes a aceleração. A força resultante tem que ser para cima, para a aceleração ser para cima, senão não vai diminuir a velocidade. Então, ela tem que ser maior. maior que a do peso. Entendeu? Nesse momento, os retropropulsores imprimem a força vertical e para cima de intensidade igual ou menor ou maior que a do peso, que os mantém pairando sem velocidade. Se eles estão sem velocidade, significa que a aceleração é igual a zero. Então, essa é a segunda situação aqui. Aceleração é igual a zero. Então, vamos supor que eu tenho aqui ainda o peso para baixo e essa força F para cima. Para a aceleração ser zero, eles vão ter que ser iguais. Para a força resultante ser zero, a aceleração tem que ser zero. Para a aceleração ser zero, a força resultante tem que ser zero. Então, a força resultante é igual a zero, o F é igual a P. Então, tem que ser igual. Maior e o outro igual. Maior, igual, letra B. Então, letra B é o gabarito. Beleza? Então, a gente tem que pegar, avaliar, imaginar ali para onde estão os retores. No caso, o peso sempre é para baixo e a força do propulsor para cima. No primeiro caso, você vai acelerar para cima para diminuir a velocidade. Então, você tem que ter uma força maior para cima. Senão, ele vai acelerar para baixo. Entendeu? Se tiver uma força, o peso maior, ele vai continuar acelerando para baixo. Vai diminuir a aceleração? Ok. Vai dar uma suavizada na queda, mas vai continuar caindo, a velocidade vai aumentar. Não pode. Ele tem que diminuir para não arrebentar. Beleza? Então, é isso aí. Mais uma questão resolvida. Espero que tenha sido útil para você. Gostou? Dá um like. Compartilha geral. Se for novo no canal, inscreva-se. Clique no sininho para receber as novidades. E venha conhecer meu canal também, o canal Cristiano Andrade. Vou deixar o link para você. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!